Beleza pessoal, Rodrigo Mamede nos fala E na internet que se fica bobado Tem muita coisa de conspiração, de iluminati, maçonaria Vamos pôr uns pingos nos is Maçonaria existe Nós sabemos que muitos empresários Pessoas da sociedade são ligadas a maçonaria Não estou aqui para julgar ninguém Eles têm a fé de Deus, não sei em quem eles acreditam Tem muitos maçons que frequentam igrejas católicas Devemos esquecer isso não Tem muitos Aí eu vi um canal do Desperte Se não me falha a memória Um gesto que o pastor da Batista fez Quando o Bolsonaro foi lá no palco Eu achei estranho, o cara falou que era um gesto maçom Eu falei, está doido, cara Aí nós estamos perdendo o nosso sentido A gente tem que desenvolver o nosso intelecto para debater E poder levar uma proposta para várias pessoas de debates Mexer com o intelecto mesmo A forma de pensar da pessoa É para questionar a si próprio Mas não para ideologia Qualquer uma ideologia Suprema Que não existe uma verdade absoluta E nunca vai existir A verdade cristã Para os fatos não é absoluta Quantos filósofos que não acreditam em Deus Então eles são do Illuminati Mas a maioria é comunista O Illuminati E o globalismo Pode ter alguma coisa a ver? Pode Esses encastros aí das famílias Rockefeller, Rothschild, Morgan Soros Pode ser tudo maçônico Ou não Pode ser católicos Ou evangélicos Não sei A maçonaria Se você for parar para pensar Existe Deus sabia que existia essa seita Essa seita religiosa E não ia adorar ele como Senhor Deus Como Criador O Criador sabe de tudo Jesus Jesus veio na terra Para pregar O que o Criador queria A paz espiritual Não tem nada a ver De igualitária Teologia da libertação Eu A maçonaria No meu ver Claro Existe desde a época que Abel Caim matou Abel Já estava predestinada a existir a maçonaria ali O Senhor Deus Eu frequentaria Um culto maçônico Eu não vou discriminar a pessoa maçônica não Cada um com sua fé Tem que respeitar a fé dos outros Pode ser um cara maçônico mais irmão Que é um cristão Um que frequenta a igreja junto Quem vai saber É isso que acontece Essa doiteira Que muitos Teve uns Que estão colocando Tá bom Vamos supor Que Existe a iluminati Os maçônicos Beleza Ele seria o globalismo Não sei tá Eu não entendo Nossa teologia Porque Algum gesto Você vai fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Todo mundo vai fazer um gesto na vida Que vai parecer Que é um símbolo Mas ninguém tem intenção De fazer símbolo diabólico Só diabólico Terminal de dar diabólico Não vai uma criança fazer E um adulto É Tem coisas que É melhor nem tentar Colocar uma conspiração Eu tô querendo dizer É Feroz Melhor não tentar Colocar o vídeo Como conspiração Ou um gesto Ou uma fala Por exemplo É Nós temos que ter Deus acima de todos Mesmo Deus abençoando A pátria A pátria É a nossa amada Aquela que Vai nos Trazer o nacionalismo Eu prego o nacionalismo Se eles quiserem Me chamar de Ultranacionalistas O que for Pra mim Tanto faz Vamos tomar Vamos tomar Tomar um banho Fresco Pra refrescar Sua mente Que a minha Já tá refrescada O Eu quero só Falar isso Que eu discordo Disso Que alguns Canais Do Youtube A respeito A respeito De maçonaria Eles são tudo Tudo tem uma tese Meia Marxista Impregnada Nas suas falas Para Deturbar Algumas coisas Uns fala Que não existe Direita Ou esquerda Então O que não existe Então O PT O que É sempre Se considerar De esquerda PSDB Que nunca Foi de direita Era isso Que era A questão Só Era saber Se elas Eram de centro Ou esquerda Porque eles Defendiam A mesma coisa Que o PT Aí um Cidadão Chega lá E fala Que não existe Esquerda Direita No Brasil Então Existe a você O seu Sabidão Sabidão Tá tão bom Que nem grava Um vídeo Pra expor Sua mente Fica Ainda atrás Eu tô aqui Pra debater Isso mesmo Eu Eu Refutei Aquela ideia Dos iluminatis Na questão Pode existir Sim Só Tem coisas Que eles defendem Que eu também Eu penso A favor Tem pontos Que eles Mas tem pontos Que eu não vou concordar Vou refutar Por quê? Porque são pontos De uma Ideologia Deles Não é uma ideologia Que ele Ele procurou Ler Nunca Nunca vi Nem o professor Olavo Nem Ponté Nem o próprio Da esquerda Falando Sobre Iluminismo Eles falam Que esses temas São escondidos Se são escondidos Então a grande Então a grande Mídia Tudo Se for Então é maçônico Tudo Papel Tudo Que tem o dedo Do homem É maçônico Porque tem alguma Ligação Com a maçonaria Aí eu vou deixar De Andar de carro Porque o Aquele cara Que é dono Da empresa Maçônica Isso é besteira Isso é besteira Mas tem umas coisas Católicos Tem a própria Bíblia deles Que não aceita A Bíblia Cristã Fala que a Bíblia Evangelica Não é a verdadeira Aí já é Foi a teologia Da libertação Que Emplegnou A cabeça Dessas pessoas Tem muitos padres Que tem a Teologia de libertação Esprego Que a Sociedade Igualitária Que pode De fazer Bens ao próximo A tese No papel Ela é ideal Mas na prática Os próprios padres Bispo Até o Papa Que é o comunista A velha guarda Eles estão nem aí Então eles Eu tenho certeza Que O Papa Ele Aí Se é conspiração É da minha mente Da minha Cabeça Que eu Consegui chegar A esse ponto Aí se eles quiser Achar que é uma Doutrinação Vou falar assim Então é uma falha minha Mas é o que eu penso Que o Papa Ele está a serviço Do socialismo No mundo Ele defende Muita pauta Aí A pauta do aborto Ainda ele não depende Explicitamente Que ele sabe Que na igreja católica É refutada Essa ideia Como que ele vai defender Aí ele Ia criar Uma luta Pra ele próprio Ali dentro E a maioria É marxista Mas algumas coisas Das pautas Progressistas Que o Papa Defende O clero Os sacerdotes Lá Não defendem Tem também Muitos Pastores Nem os que Alguns que Pregam Com o marxismo Ensino Na palavra de Deus Querendo doutrinar A pessoa ali Tem que Alertar a pessoa Por exemplo Quem começou Também Muito Esse negócio Que criou Uma divisão Entre os cristãos Foi o Cabo Da Senhora O Cabo Da Senhora Tem hora Que eu Não sei se eu tenho Pena dele Ou o que Porque Ele Ele é um falso Profeta Que está enganando Muita gente É muita Por exemplo Esses caras Que eu debati Aqui Sobre iluminati Maçonaria Pode ser errado Ele pode ter razão Em alguns pontos Pode Mas Não pode confundir Religião E política Os dois Entram em conflito Na época medieval Eles fizeram isso A filosofia medieval Principalmente Maquiavel É dessa época Maquiavel É muito adorado Pela esquerda Os fins Justificam Os meios Ele era Karl Marx Ele é Karl Marx Seguiu um pouco A ideologia D Hegel Engels Essa ideologia Dos fins Justificam Os meios É o que o PT O comunismo Faz Os fins Justificam Os meios Igual o caso Celso Daniel Os fins Justificam Os meios O caso do Petrolão Os fins Justificam Os meios Que eles vão falar Que roubaram Para ajudar Os pobres Nesse estado Jamais Essa falácia De Os heróis São bandidos É da esquerda Cangaceiro Picolino Ferreira Picolino Ferreira Era terrorista Bandido Carlos Maringueira Era bandido Fidel Castro É bandido Ditador Terrorista Dona Dilma Foi terrorista Aloysio Anunes Dirigiu Para um terrorista Dirigiu Para Carlos Maringuella Que vergonha Aloysio Anunes Ministro das Relações Exteriores Que babaca Isso Colocar isso Nós já tivemos Até ministro Do esporte Comunista Aldo Rebelo Que vergonha Nós Pensar que tivemos Uma As pessoas Que lutavam Contra a pátria A minha Doutrinação Se querem aceitar É do nacionalismo Nada mais Se você concordar Com a ideia É uma coisa Se você discordar É bom É bom também Porque cria um debate A gente tem que estimular O intelecto nosso A procurar Resolver Ou diminuir Os conflitos Que possam Gerar Um desgaste Mental A gente tem que Lutar Contra tudo Que não é De bem Para a alma E para o corpo Eu sempre Estou devendo Fazer um vídeo Sobre a palavra De Deus Falar de Jesus Eu vou Fazer um vídeo Especial Bem elaborado E saber Que Nem tudo Tem conspiração Pode ser A gente mesmo Que criou Um fruto Da nossa imaginação Pode ser Que eu também Tenha criado Mas As pautas Progressistas Que o George Soros Defende Nós somos Eu sou Contra O globalismo Globalização Os meios De comunicação Que está chegando Por exemplo Se eu estou filmando Aqui A globalização Que me ajudou Se eu tenho Um canal No Youtube O dinheiro circulando Isso é tudo Globalização Nós somos A favor De Livre mercado Para expandir A nossa pata O Brasil Já cansou De ser Minipotência Nem minipotência Cansou De ser Cão Cão de guarda O Brasil Tem que ser O dono Nós Nós somos Uma nação Forte Nossos Divinos Para a brava Gente Brasileira Não há temor Serviu A temer Porque A pátria Sendo amada Nunca será Deturbada Fique isso Para vocês Fé em Deus E Deus Acima de todos E a pátria Acima de nós Fui Fiquei Fiquei